É o dia da sua vida, te anunciaremos, eu te esperaremos Porque é o dia, o Senhor Jesus Cristo pode voltar como Ele mesmo disse E Ele descerá do céu com poder e muita glória e tudo o amor virá Todas as nações que levarão de Deus, do Deus de Israel Senhor Jesus Cristo, Leão de Judá, glorificaremos a Ele E todo mundo vai ver o nosso Deus, Ele será vindo E esse dia será um dia de festa E celebraremos a festa de também nós com o nosso Deus Glória a Deus! Amém! Aplausos Os filhos dos povos, que o povo nem subiu Peço sequência, sua besta reinará Deus te julgará 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 Vitória ao dia do Senhor chegou Deus te julgará Deus te julgará Deus te julgará Queremos reconhecer em sua testa reinará Eu te julgarei, eu te julgarei, eu te julgarei Eu te julgarei, eu te julgarei, eu te julgarei Eu te julgarei, eu te julgarei, eu te julgarei Eu te julgarei, eu te julgarei, eu te julgarei Eu te julgarei, eu te julgarei, eu te julgarei Eu te julgarei, eu te julgarei, eu te julgarei Eu te julgarei, eu te julgarei, eu te julgarei Eu te julgarei, eu te julgarei, eu te julgarei Amém. Amém.